Galo, 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 galo Lindsay Camila entra em campo. A técnica do galo futebol feminino inicia seu trabalho à frente das vingadoras. Ela já comandou treinos técnicos e táticos e aproveitou a semana para conhecer melhor as atletas e ajustar os detalhes para o jogo. Eu estou tentando introduzir algumas coisas aos poucos, porque se eu chegar e derrubar tudo fica difícil para elas, fica difícil para mim. É uma impressão boa, eu acho que o último jogo não tem como tirar de base, eu estive presente, assisti, mas a semana está sendo bacana, estou gostando do que estou vendo, estou gostando da evolução, então está sendo bem bacana essa primeira semana. As atividades visam o confronto com o social pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola às 10 da manhã de domingo em Coronel Fabriciano. A nossa analista, a Bárbara, ela foi buscar informações, disse que é um time técnico, é um time que está se adaptando também, então acho que vai ser um bom jogo no domingo. Lindsay fez história ao ser a primeira técnica brasileira a conquistar a Copa Libertadores e agora no Atlético chega em busca de novos títulos. O projeto do clube de tornar o feminino profissional é um projeto muito bom para a próxima temporada, então a gente chega aqui para agregar o projeto para que o futebol feminino seja grande não só em Minas, mas no Brasil.